Gilson, desde ontem vem repercutindo bastante aqui em Chapecó entre os torcedores uma possível volta do Alan Ruschel, questões de bastidores que estão sendo tratadas, mas volto a dizer, é uma possibilidade, não tem nada definido. Gilson, você como treinador, como é que você avalia isso? Daqui a pouco seria interessante ou não ter um jogador como o Alan Ruschel, que tem identificação em função de tudo que aconteceu, foi capitão do time, ergueu taça, como é que você analisa toda essa situação, essa repercussão também, Gilson? Olha, primeiro eu também ontem, depois do treinador, fiquei surpreso com essa informação, mas segundo eu quero dizer assim, eu quero ter muito carinho, muito respeito pelo Alan Ruschel, que eu fui o terceiro treinador na construção, chegar, o Alan fazia parte daquele grupo, eu posso dizer que o Alan Ruschel, acho que nessa nova geração, depois da tragédia, acho que é o atleta mais vencedor que a Chapecó nesse tempo. Então, se a gente, se depender de mim, e eu sei que isso vai passar por parte dos bastidores, é claro que a gente quer construir, o Alan Ruschel de novo na Chapecó nesse. Agora, eu preciso entender qual que é esse processo, o Alan tem muita identidade com o clube, é uma referência, em 2020 eu fiquei sabendo que ele foi um dos pilares para a equipe ter sucesso, principalmente no vestiário, eu vejo ele como um jogador assim, de vários, de vários recursos, de várias opções para o treinador, tanto é que na minha passagem ele jogou de lateral, na segunda linha, jogou de volante para o lado esquerdo, e um jogador que teve um crescimento, não foi parado no Cruzeiro à toa, foi parado pelo seu mérito, pelo seu desempenho, pelo seu trabalho. Então, é claro que acho que tem que ser um passo de cada vez, se vocês sabem mais do que ninguém, existe uma legislação, uma janela, hoje é um processo, então, é conversar, ver o que é bom para o clube, o que é bom para o Alan, mas você sabe que o Alan Ruschel, ele é um jogador que ele tem uma identidade muito forte com a Chapecó, e se depender de nós, é claro que a gente quer estar com esses atletas, principalmente a história que ele tem aqui dentro do clube. Próximo dia.